O item de número 2, processo 48.554.10, 2015-27. Revisão tarifária extraordinária da Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo, S.A. Diretor-relator, doutor André Pepitone, informe que há pedido de sustentação oral. A Eletropaulo, que é sediada na cidade de São Paulo, atende 6 milhões e 500 mil consumidores e possui faturamento anual da ordem de 15 bilhões de reais. Por intermédio de resolução homologatória de número 1858, de 2015, foram aprovados os resultados da revisão tarifária extraordinária da Eletropaulo. E, com o S.A. informou a Superintendência de Gestão Tarifária, a cobertura tarifária adicional decorrente da revisão tarifária extraordinária da Eletropaulo representou o efeito médio percebido pelos consumidores de 31,94%, em relação às tarifas que haviam sido definidas em 4 de julho de 2014. A revisão tarifária extraordinária de março de 2015, nesta revisão, a cobertura do encargo CDE foi atualizada com as cotas de custoia estabelecida para 2015. A tarifa de Itaipu foi revisada para refletir o aumento da tarifa em dólar ocorrido em janeiro de 2015. E os custos de energia foram revistos para considerar as condições de contratação em março de 2015, em especial a energia adquirida nos leisões de ajuste pelo teto do preço de liquidação das diferenças. E por meio de resolução homologatória, em junho de 2015, a de número 19 e 20, a ANEL então homologou o resultado da quarta revisão da empresa, que aconteceu ano passado. Estabeleceu a receita anual referente às instalações de conexão e fixou as tarifas de energia, e também as de uso do sistema de distribuição. E mediante carta, de 18 de novembro de 2015, a Eletropaul solicitou a realização tarifária extraordinária para recompor o equilíbrio econômico-financeiro da distribuidora. Em 14 de dezembro, o processo foi distribuído por sorteio a esta relatoria, e após a instrução realizada pela SGT, pela nota técnica nº 26, de 12 de fevereiro de 2016, analisou-se então o pedido da RTE, é o relatório. A sustentação oral será feita pelo doutor André Luiz Gomes da Silva, representante da Eletropaulo. Bom, bom dia a todos. Vou falar rapidamente aqui do pedido de revisão da Eletropaulo, e vocês vão verificar que eu não vou estar falando dos dados mais recentes, porque está em período de silêncio a companhia, está divulgando resultado hoje, pós fechamento do mercado, mas eu acho que com base no que tem aqui, acho que é suficiente para fazer a sustentação. Bom, a grande pergunta que se faz é por que uma revisão tarifária extraordinária é logo em seguida de uma revisão ordinária. É porque, de fato, o que está acontecendo no setor de distribuição, é algo praticamente inédito. É uma queda de mercado, como vocês podem ver aí, eu trouxe os dados até outubro, já estava em 4,3% de queda de mercado em 2015, se comparado com 2014, que vem fazendo com que o ativo regulatório de informação comece a ficar maior pelo efeito da neutralidade também. A Eletropaulo já está com um ativo de neutralidade da ordem de 208, 210 milhões de reais. E isso continua, quer dizer, a gente não está vendo uma condição econômica, seja climática, de uma recuperação de consumo. A gente espera uma recuperação de consumo bem lá para frente, daqui a uns 3, 4 anos, para a gente voltar aos patamares de 2014. E qual que é o cenário que a gente vê, então? Essas condições econômicas impactando muito o consumo de energia. O custo da dívida vem aumentando, a tomada de financiamento, nós estamos falando de juros muito altos. A gente tinha uma pressão do dólar, e continua tendo a pressão do dólar no caso de Itaipu. A Eletropaulo teve um dólar na tarifa de 3,12, 3,15, nós estamos aí com um dólar de 4. Um acúmulo de ativo regulatório até dezembro da ordem de 1,5 bi. E aí o acúmulo do ativo regulatório, isso é importante. A gente tem um ativo que vem para ser amortizado, e o E-informação. Aqui é o saldo do ativo completo. Então não é só o E-informação. A gente teve lá na revisão tarifária, acho que 1 bilhão de CVA, então essas CVA são em 12 parcelas. Então esse 1 bi, 480, leva em consideração isso. Isso lá em dezembro. A gente não está dimensionando, mas a parcela B já começa a ser impactada pela queda de mercado de maneira substancial na Eletropaulo. A revisão da Eletropaulo foi feita com os 12 meses anteriores, a junho, que foi quando o mercado começou a cair muito mais. Então realmente a receita regulatória que aí está foi para um outro mercado, que a gente não consegue mais recuperar. E por isso que a gente fez o pedido de RTE, porque o reajuste da Eletropaulo ainda é só em julho. Então a gente imagina que seria interessante você ter um reequilíbrio, pelo menos financeiro, que é o caso nosso aqui, para que a gente chegue até julho em condições satisfatórias, sem ter que ficar tomando financiamento ou tomando qualquer outro tipo de dívida. Bom, esse é o resumo. Então a cronologia, que o Dr. André já colocou no relatório dele, a gente protocolou em 18 de novembro o nosso pedido de RTE. Em 18 de dezembro a gente tem um alívio da CVA para 2016, então a gente tem que reconhecer que o cenário poderia ser pior do ativo que está se formando até o reajuste, com a questão de Taipu e CDE, realmente deu um alívio. Uma outra questão que aliviou bastante foi não ter revertido a RTE naquele momento, naquele período que ficou com as distribuidoras. Realmente, no caso da Eletropaulo, são 600 milhões. Então também ajudou bastante em termos de caixa, a não reversão da RTE completa. A gente fez algumas reuniões aqui com a SGT, até pedido do próprio Dr. André, conversamos, viemos trazer nosso supleito, e enviou algumas informações complementares. E aí, são só mais dois slides, a gente fez um exercício com base no julgamento dos pedidos de RTE que já tiveram aqui em janeiro, acho que foi de algumas empresas. A gente fez o mesmo exercício que a Nel fez. O que a área técnica tem feito, a diretoria? Tem comparado para efeitos de verificar o desequilíbrio financeiro, econômico-financeiro, como é que está o déficit de Taipu e CDE. Então ali, o déficit de Taipu e CDE da Eletropaulo, a gente está falando de 238 milhões, por um EBITDA regulatório de 1.200, que representa aí 20% do EBITDA regulatório. E aí, a área técnica abre a receita regulatória das companhias, em próprio, terceiro e custos operacionais. Então, pelos gráficos ali de baixo, a gente percebe que o comprometimento da receita da Eletropaulo está ainda dentro da remuneração do capital próprio e dos investimentos com capital próprio. E aí, lá naqueles julgamentos das RTEs passadas, isso não sinalizaria um problema. Primeiro que sinaliza, porque se você está já comendo o seu investimento de capital próprio, você tem que manter rede, realmente não é muito satisfatório. Mas tudo bem, o valor não é tão elevado nessa conta. Agora, se a gente fosse fazer uma conta ainda, que a gente entende que teria que ser feita outras contas, mas se a gente usasse a mesma metodologia, mas utilizando um ativo projetado, então a gente está projetando um ativo até julho de R$ 660 milhões. Esse é o ativo final na CVA de julho da Eletropaulo. Aí eu não estou levando em conta essa CVA que eu estou amortizando, que com certeza ao longo dos meses, no fluxo de caixa, pressiona até julho. Aí eu tenho comprometimento até a amortização da dívida. Então, o que eu trago para a reflexão de vocês aqui, é se realmente para checar o desequilíbrio econômico financeiro da companhia, a gente vai olhar somente as parcelas de déficit de Itaipu e CDE. Porque se eu olhar todo o déficit que eu tenho até julho, e hoje ele é maior do que os R$ 660 milhões, por conta da CVA que está sendo amortizada, realmente eu já tenho a minha receita regulatória bastante comprometida. Então, é isso que eu trago para a reflexão dos senhores aqui. E lembrando que aqui eu não estou falando de parcela B, aqui eu não estou falando da sobrecontratação da Eletropaulo, não tem nenhum valor de sobrecontratação, que é de conhecimento de todos, nesses R$ 660 milhões. E eu estou falando de uma neutralidade que já está na ordem de R$ 200 milhões, ou seja, que eu não estou conseguindo arrecadar em função da queda de mercado. Bom, era isso que eu traria para a reflexão, sem mais delongas. Obrigado. Procuradoria. A Procuradoria faz uma manifestação conjunta para os itens 2 e 3, que tratam de pedidos de revisão tarifária extraordinária formuladas por distribuidores de energia. A RTE tem fundamento na garantia intangível da manutenção do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos, tendo previsão legal no artigo 9º da Lei nº 8.9 e nº 8.795, e nos próprios contratos de concessão. Para que a RTE seja considerada juridicamente legítima, é necessário que o fato invocado seja imprevisível ou, se previsível, que as consequências sejam incalculáveis. É necessário também que o fato não decorra de um comportamento culposo ou doloso do agente. Por fim, deve ser demonstrado o nexo de causalidade entre o desequilíbrio do contrato e o fato tido por imprevisível, ou seja, a concessionária deve comprovar que a quebra da equação econômico-financeira se deu por meio da ampliação dos encargos ou da redução de benefícios originalmente previstos, e que seja resultado de eventos extraordinários de efeitos incalculáveis. No caso dos autos, ao que parece, estão ausentes tais requisitos, razão pela qual a Procuradoria opina pelo indeferimento dos pedidos de revisão tarifária extraordinária. Bom, nos termos do pedido de RTE, a distribuidora argumentou o descompasso entre os custos e a cobertura tarifária vigente, o que foi explicitado e detalhado em sustentação oral, sem que tivesse gerência sobre esse descompasso. Apontou como causas do descompasso os seguintes fatores. CVA de CDE, valor elevado em formação, se justifica pelo saldo inicial que foi formado entre data de corte da CVA e data da revisão tarifária periódica, sobre a CVA Energia. O principal valor correspondente a Itaipu, ocasionando também pelo saldo inicial formado entre a data de corte da CVA e a data de revisão tarifária periódica, e pelo atual nível da taxa de câmbio, a qual igualmente aumenta os custos sem cobertura tarifária. O dólar para repasse de Itaipu na revisão tarifária periódica de 15% foi de 3,12%, enquanto o dólar de pagamento está atualmente no nível de 3,86%. Então, segundo a empresa, existe uma variação de 20%. Sobre a parcela B, quando se analisa o impacto do mercado da receita da parcela B da distribuidora, considerando-se o mercado de julho a setembro de 2015, em comparação ao período anterior, verifica-se perda estimada de R$ 32 milhões. E impactos financeiros da redução das tarifas dos consumidores da Brasse, estima-se que esta alteração gere um ativo regulatório a ser repassado no processo tarifário de 2016, da ordem de R$ 50 milhões. Inicialmente, a distribuidora informou que os valores acumulados sem cobertura tarifária até setembro de 2015, já somariam R$ 1,491 bilhão, conforme a tabela 1. Na tabela 1 tem a discretização desse valor por encargo de serviço de sistema, conta CDE, PROINFA, rede básica, tarifa de Itaipu, sobrecontratação, neutralidade de encargos, reversão da revisão tarifária extraordinária e o total. Então, em resposta ao ofício 178 da Superintendência de Gestão Tarifária, em 10 de dezembro de 2015, que solicitou informações complementares, a concessionária atualizou os valores do CVA Informação para dezembro de 2015, razão pela qual a soma de ativos e passivos foi reduzida para R$ 1 bilhão. E a tabela 2 apresenta os valores alegadamente acumulados até dezembro de 2015. Então, aqui está discretizado de forma já ajustada. E quanto aos itens relacionados à CVA Amortizar, que como a tabela 1 totaliza R$ 673 milhões, a SGT recomendou que os componentes financeiros já inseridos na tarifa, mas ainda não arrecadados e recuperados pela concessionária pelo simples fato de que não transcorreram 12 meses desde o último processo tarifário não fossem considerados na análise da revisão tarifária extraordinária. A unidade organizacional argumentou que a temporalidade da recuperação dos financeiros não podia ser alegada como causa de desequilíbrio das condições constantes no contrato de concessão, pois a eles fora dado adequado tratamento tarifário, segundo previsto no próprio contrato de concessão. Observou que a concessionária, inclusive, já os teria contabilizados como ativo regulatório. Julga-se correto o entendimento da SGT, pois a aplicação do tratamento tarifário previsto no próprio contrato e nas regras setoriais de repasse para arrecadação ao longo dos próximos 12 meses conduz necessariamente à temporalidade da recuperação dos financeiros. Ao contrário do pretendido pela distribuidora, não há desequilíbrio das condições delimitadas no contrato de concessão, pois essa condição fora prevista no próprio contrato. Relativamente aos custos com o despacho térmico e o risco hidrológico, os quais a Eletropal alegou estar exposta, a SGT informou que os argumentos da concessionária não prosperavam, por considerar que já teriam sido implementadas medidas para mitigar tais desequilíbrios. E a superintendência também ressaltou, na nota técnica 26, que tais variações de custos foram significativamente mitigadas pela implementação do sistema de bandeira tarifares, com o qual os custos variáveis de aquisição de energia que dependem das condições de geração no sistema interligado, passaram a ser repassados mensalmente, parcial ou integralmente, pelos adicionais das bandeiras. E a SGT informou ainda que os repassos efetuados pela conta bandeira para a Eletropaulo, atinentes a esse custo, somam R$ 1.297.000.000 em 2015. Destacou que, por meio do despacho 3887, de dezembro de 2015, foram definidos os valores a serem repassados às concessionárias de distribuição de energia elétrica credoras da conta bandeira, entre as quais a própria Eletropaulo, de 33,3 milhões. O fato demonstraria que os recursos provenientes dos adicionais da conta bandeira mitigaram sensivelmente os custos incorridos pela concessionária em 2015, não havendo razão para tratar do tema em procedimento extraordinário de revisão tarifária. No que diz respeito à alegada insuficiência de cobertura tarifária para os itens como encargo de serviço de sistema, transporte de energia, entre outros, a SGT informou que não fora demonstrado descompasso desproporcional de cobertura que justificasse a revisão tarifária extraordinária. Assim, a SGT recomendou, com o que se concorda, que eventuais diferenças, para mais ou para menos, sejam tratadas no processo tarifário por meio dos mecanismos ordinários de compensação. Referentemente aos impactos financeiros da redução das tarifas dos consumidores da Abrace, a SGT frisou que, no próximo processo tarifário da concessionária, seria calculado o componente financeiro correspondente à diferença entre a tarifa de equilíbrio apurada na revisão de 2015 e a diferença fixada para os associados da Abrace, com vigência a partir de 3 de julho de 2015. Quanto ao impacto da crise econômica sobre o mercado da Eletropaulo, a SGT destacou não haver previsão em regulamento para compensar eventuais perdas financeiras suportadas pela concessionária. As variações de mercado, ocasionadas por fatos externos ao controle das concessionárias, são consideradas como riscos da atividade no regime de regulação por preço teto. Após fixada a tarifa, aumento ou redução de mercado, que podem implicar perda ou ganho de parcela B, são considerados fatos decorrentes do risco do negócio, não sendo previstas intervenções a fim de mitigar possíveis perdas ou ganhos, em que muitas vezes ocorreram. A SGT acrescentou que o acolhimento de correções na parcela B, para compensar a redução de mercado, teria viés de neutralidade na parcela B, em conflito com o modelo de regulação de preço teto. Sobre analisar o equilíbrio econômico-financeiro da concessionária, também não se pode afirmar, com base na atual conjuntura, que os defeitos da crise não terão impactos transitórios, bem como que o nível de remuneração definido para a concessão passe a não ser mais compatível com o risco da atividade, em função da redução observada no mercado. No que se refere aos custos com o encargo CDE, a concessionária justificou que as cotas de custeio para pagamento entre março e dezembro de 2015 foram estabelecidas em valores superiores à cobertura tarifária mensal fixada nos últimos processos tarifários. Quanto a esse aspecto, a SGT comunicou que, de fato, a cobertura tarifária mensal utilizada na RTE da Eletropaulo, realizada em março de 2015, correspondeu a valor inferior às cotas mensais de custeio definida posteriormente. O descasamento ocorreu em função do atraso na homologação das cotas da CDE para 2015. A SGT observou, porém, que os resultados da audiência pública 83-2015, que homologou as cotas da CDE para 2016, reduziram o encargo setorial a partir de janeiro de 2016. Assim, as concessionárias carregarão de janeiro de 2016 até a realização do respectivo processo tarifário ordinário, em 2016, cobertura tarifária superior à nova cota de custeio da CDE, que acontece com a Eletropaulo, que o processo tarifário se dá no meio do ano. Então, ela terá todo o primeiro semestre uma cota de CDE estabelecida em 2015, muito superior ao que deve ser pago em função da redução da CDE, que foi estabelecida em 2016. Cientificou que, no caso da Eletropaulo, isso significaria cobertura maior, favorável à concessionária, no valor de R$ 379 milhões, de janeiro de 2016, até a realização do processo de reajuste tarifário, que ocorre em julho de 2016. Então, as coisas se compensam, a não ser que haja um fator extraordinário de desequilíbrio, o que a gente não observa no caso da Eletropaulo. A SGT observou que, considerando o resultado entre o processo tarifário de 15 e 16, o saldo é favorável à concessionária em R$ 84 milhões. No que concerne à alegada defasagem de cobertura para a aquisição de energia de Itaipu, a SGT registrou na nota técnica 26 que essa diretoria colegiada, na 47ª reunião pública, que foi realizada em 15 de dezembro, portanto a última reunião de 2015, aprovou nova tarifa de repasse Itaipu para 16, com a redução de 32% em dólar em relação à tarifa de 2015, ou seja, passou de R$ 38,07 de dólar o kWh mês para R$ 25,78 de dólar o kWh mês. A SGT acrescentou que, caso a cotação do dólar se estabilizasse no patamar de R$ 4,00, a partir da competência de janeiro de 2016, a Eletropaulo carregaria cobertura tarifária para Itaipu superior aos pagamentos devidos. Desconsideradas as despesas com risco hidrológico de Itaipu e eventuais glosas por perdas reais acima da regulatória. A superintendência reconheceu que o saldo acumulado até o reajuste de 2016 seria então desfavorável a concessionária em R$ 297 milhões. Dessa maneira, para identificar o grau de criticidade da situação, ou seja, a existência e a severidade do impacto econômico e o prazo para o próximo processo ordinário de reajuste ou revisão tarifária, a SGT verificou o impacto do deslocamento da cobertura da CDE de R$ 84,2 milhões a mais e Itaipu de R$ 297,4 milhões a menos na parcela B da concessionária. E o gráfico 1 apresenta o grau de comprometimento da EBITDA regulatória da parcela B e da receita requerida da concessionária. Então, está aqui no gráfico 1, que mostra o déficit como Itaipu CDE, a EBITDA regulatória da concessionária, a parcela B e a receita em RA1. Verifica-se que o déficit projetado até a realização do próximo processo tarifário equivalerá ao comprometimento de 7,5% da EBITDA regulatória e de 17% da parcela B da concessionária. No gráfico 2, são demonstrados os valores regulatórios atualmente incluídos na tarifa para a concessionária fazer frente à remuneração do capital próprio, a realização de investimentos com capital próprio, o pagamento de juros de capital de terceiros, o pagamento de amortização da dívida de terceiros e o custeio dos custos operacionais. Então, o déficit de Itaipu e CDE, nós temos aqui a composição da parcela B em remuneração do capital próprio e todos os itens mencionados. Ocorre que, apesar do descasamento da cobertura da CDE de Itaipu somadas, a SGT recomendou que o pedido de RTF fosse indeferido e que foi acompanhado pela Procuradoria da ANEL. Segundo a unidade organizacional, quando se compara o déficit projetado de CDE de Itaipu de R$ 213 milhões com os itens de custo da parcela B, a partir do gráfico 2, nota-se que a magnitude do descasamento de receita é inferior à remuneração do capital próprio referido no último processo tarifário ordinário. Sobre os demais itens de custo apontado pela Eletropaulo, que, consoante a concessionária, contribuem para agravar a situação financeira da distribuidora de R$ 339 milhões, entende-se que as diferenças devem ser corrigidas no próximo processo a ser realizado em julho e não mediante RTE. O financeiro da neutralidade dos encargos setoriais de R$ 209 milhões, dos R$ 339 milhões, segundo valores apresentados pela concessionária, será compensado no próximo processo tarifário, conforme termo aditivo ao contrato de concessão que foi firmado em 2010. E para os demais itens, não se observam descasamentos desproporcionais de cobertura que justifiquem ajustes nas tarifas necessariamente para o RTE. A SGT ressaltou ainda que, mesmo que se somados os déficits apontados pela Eletropaulo para os demais itens, com os apurados para Itaipu e CDE, o déficit estimado até o próximo processo tarifário era de R$ 552 milhões, equivalente ao comprometimento de, respectivamente, 45% e 20% do EBIT da regulatória e da parcela B, definido no último processo tarifário. E verifica-se, portanto, que a falta da cobertura não representa comprometimento total do EBIT da regulatória ou até o próximo processo tarifário. Como no setor de distribuição as concessionárias possuem a garantia de que as principais variações de custo da parcela A entre os processos tarifários serão recuperados no processo tarifário subsequente, entende-se que a realização da revisão tarifária extraordinária de parcela A deva ocorrer apenas em situações excepcionais de grande comprometimento à parcela B, o que se entende não ser o caso. A realização da revisão tarifária extraordinária para a Eletropaulo visaria tão somente compensar, mediante concessão de componente financeiro, os custos já incorridos com a neutralidade dos encargos setoriais e com o Itaipu e CDE, antes da redução da tarifa em dólar de Itaipu e da cota de custeio do encargo, e não o de corrigir eventual desequilíbrio da cobertura da parcela A a partir da publicação das novas tarifas. Para o caso, já existem mecanismos ordinários de compensação de variações que serão percebidos no próximo processo tarifário, independente da realização da RTE. E, além disso, os valores financeiros já acumulados não poderiam ser imediatamente recuperados, caso fosse concedida a RTE em razão da natureza da cobrança das tarifas que é mensal, o que implicaria que os custos adicionais seriam necessariamente diluídos em 12 meses. E, a partir de tais argumentos e de que constam no processo 48.500.5410.2015, dígito 27, voto por conhecer do pedido de revisão tarifária extraordinária apresentado pela Eletropaulo e no mérito negado e provimento, haja vista que não está caracterizado o desequilíbrio econômico-financeiro da concessão que o justifique. É o voto. Em discussão. Eu acho que a análise passou realmente por todos os pontos. Agora, só para o ponto de vista conceitual, é claro que a ANEL compreende que tem que seguir aperfeiçoando o processo tarifário para, de fato, alcançar o desejado, a neutralidade da parcelar. Quer dizer, cada vez mais a parcelar assume uma proporção muito grande e a parcela B é comprimida no valor final da tarifa. Então, qualquer oscilação na parcelar, de fato, pode prejudicar, pode impactar de maneira muito relevante. Eu acho que a ANEL tem trabalhado nesse sentido. Quer dizer, eu acho que o ano passado, com a entrada das bandeiras tarifárias, com a própria revisão tarifária extraordinária que fizemos no começo do ano, a gente trabalhou nessa direção. É claro que ainda o processo tarifário de 2015, que vale até o processo de 2016, ainda carrega algum descasamento, até pelo fato de ter sido tanto a bandeira como a CDE o ano passado, fixado no momento que ele foi ao longo do ano, de alguma maneira, alcançando esse valor do equilíbrio. Então, tem algum financeiro, sem dúvida, que a empresa está carregando. Isso a gente não desconhece. Mas, nesse sentido, inclusive, em 2016, como já foi comentado no voto, tanto a energia de Itaipu como a própria CDE, vem em uma direção oposta, de alguma medida neutralizar parte desse efeito financeiro. Então, eu acho que a mensagem que eu queria passar é que a ANEL tem sensibilidade e está trabalhando no sentido de aperfeiçoar o processo para alcançar de partida, no processo tarifário, essa neutralidade, tanto econômica como financeira. Claro que não vai zerar nunca, aliás, é a concepção da CVA. Só que a CVA não pode assumir uma proporção que nos últimos anos tem assumido, porque isso perturba, sem dúvida nenhuma, a saúde econômica e financeira da distribuidora. Isso não nos interessa, porque isso, de alguma maneira, interfere na própria qualidade da prestação de serviço. Agora, também é o que foi comentado. Sabemos que a revisão do tarifário extraordinário não é o melhor remédio, porque qualquer que seja, até se reconhecido esse valor, ela vai repercutir na tarifa nos próximos 12 meses. Então, ela dilui do mesmo jeito. Pode resolver a questão econômica, que, de alguma maneira, na ordinária já estará resolvida, mas também não resolve por completo o financeiro. Por isso que eu, particularmente, entendo que temos que seguir a perfeição no processo para alcançar o mais próximo dessa plena neutralidade da parcelar. Então, acho que aqui, de fato, tanto o que foi analisado, foi demonstrado, é claro que há uma perturbação no equilíbrio econômico e financeiro, mas, no meu modo de ver, não chega ao ponto de justificar uma revisão, porque também, como disse a Procuradoria, talvez aqui não esteja presente os requisitos, quer dizer, não é um fato extraordinário e imprevisível, mas é, vamos dizer assim, uma variação que perturba a saúde econômica e financeira, daí a preocupação que a ANEL tem de buscar esse aperfeiçoamento que eu me referi. Mas, no caso concreto, eu acho que, realmente, a questão está analisada em todos os aspectos. E, Romil, o mecanismo da bandeira tarifária, ele ajuda, sobre maneira, a gente alcançar esse equilíbrio do financeiro da parcelar. Sem dúvida. Senão, essa empresa ia carregar por todo o ano esse descompasso financeiro só sendo reajustado no seu processo tarifário. E, pelo menos nessa análise, o que tem maior peso é sanado pelo mecanismo da bandeira. Sem dúvida. Além da bandeira, como eu falei, outros aperfeiçoamentos estão sendo discutidos para realmente... Quer dizer, é sabido que a parcelar, a empresa tem pouca gestão. É claro que essa parte, por exemplo, do mercado, que foi comentado na sustentação oral, em condições normais, evidente também que a variação do mercado é uma questão, hoje, atribuída à distribuidora. Pensando a longo prazo, talvez isso tenha que ser revisitado, porque eu acho que o negócio da distribuidora é fio, não deveria ser perturbado, nem para mais, nem para menos, digamos assim, a questão da energia elétrica. E eu acho que essa busca, digamos assim, deve seguir. Inclusive, nós já temos sinalizado para a BRAD, para as empresas de modo geral, esse esforço de caminhar na direção da neutralidade, ele foi feito, inclusive, nos contratos que assinamos, nos aditivos aos contratos, para prorrogar as concessões que venceram agora. E, evidentemente, que a distribuidora que desejasse, se não aditivo, para, de alguma maneira, caminhar naquela direção, de aperfeiçoar a cláusula econômica para alcançar, ou para caminhar nessa direção da neutralidade, eu acho que é bem-vindo esse aditivo também, se a empresa desejar. Não precisa esperar chegar no vencimento da concessão, podemos assinar o aditivo antes, porque é um aperfeiçoamento importante do contrato de concessão, não tem problema em fazê-lo. Ok, então, em votação. Eu voto com o relator. Eu também voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretora decidiu, por conhecer do pedido de revisão tarifária extraordinária, apresentado pela Eletropaulo, e no mérito, negado e provimento, haja visto que não está caracterizado o desequilíbrio econômico financeiro da concessão que justifique essa revisão tarifária extraordinária. Próximo item.